Pergunta do Gabriel Castro O que achou da Pulsar 400 Tio Chico? Alguma previsão do impacto dela no Brasil? Então vamos lá, a Gabriel Castro fez a pergunta e eu já estou com o site aberto aqui, o site indiano da Bajad Motors e está aqui o site com esse lançamento da Pulsar e assim gente eu vou dar só meu react aqui, vou fazer um react porque não é meu forte ficar comentando motos lançadas em outros países eu não tenho hábito de fazer isso mas eu sei que vocês tem curiosidade para saber minha opinião, mas quero deixar claro que eu não tenho eu não tenho nenhum tipo de interesse em comentar motos de outros países não é meu forte mesmo, então essa aqui é a NS400 a Pulsar NS400 lançamento da Bajad Índia não é Brasil você que está aí sonhando com essa moto no Brasil calma isso aqui é um lançamento na Índia e aí está aqui o perfil da moto para quem não sabe esse troço aqui é geralmente é usado lá por causa das senhoras que usam o Sari que andam de ladinho foi o que me disseram não sei se é isso, eu acho horroroso isso mas enfim é coisa lá da Índia se eu tiver errado por favor me corrijam esse troço aqui que é para o Sari não enroscar na roda até porque como se isso aqui fosse ajudar mas está bom está certo vamos lá os features dessa moto está aqui agora eu vou virar leitor de ficha técnica mas eu prefiro não ficar lendo assim dessa forma prefiro chegar aqui comentar as coisas dando meu react isso aqui não é leitura de ficha técnica não até porque eu não nasci para isso não eu nasci para fazer coisa melhor para dar a minha opinião e eu vou reagir está certo então aqui está dizendo que tem um DRL tem luz tem um projetor vocês estão vendo aqui que ele tem um projetor em LED e luzes DRL tem as luzes DRL enfim motor de 40 cavalos aqui ele está falando que é um motor de 40 cavalos com 3,5 quilos de torque modos de pilotagem road sport brain modos de potência do motor na realidade e de acordo com o que eu vi também logo lá na frente vai mostrar esse é um painel colorido não quer dizer que é um painel TFT é um painel LCD colorido foi o que eu entendi está aqui LCD e ele tem cores é bem simples a moto ela é simples mas com a vantagem de ter conectividade então é um painel que tem essa conectividade bluetooth e aí a gente está vendo que é um painelzinho completo legal nada contra beleza o que mais aí fala aqui do negócio blá 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 do design das coisas tudo que eu não vou ficar falando dessas bostas e o que mais fala dos 40 cavalos motor com arrefecimento a água está aqui o canhão em LED DRL vocês estão vendo aqui do lado ah tem uma coisa que é interessante que agora ela tem um acelerador eletrônico um acelerador sem cabo ride by wire a tecnologia ride by wire com acelerador eletrônico isso é interessante eu acho interessante para alguns não é bom porque é mais uma coisa para quebrar eu não não discordo disso mas quando se pensa em eficiência um acelerador eletrônico ele acaba tendo realmente uma resposta muito melhor e a conversa com a ECU é muito mais eficiente do que o cabo então nesse ponto quando eu vejo uma moto com um acelerador eletrônico eu entendo como eficiência ao máximo então o acelerador conversando melhor com a ECU a moto acaba tendo uma resposta melhor e uma eficiência energética até melhor você tem uma resposta dessa aceleração muito mais eficiente do que o cabo mas obviamente que para algumas pessoas quando elas afirmam é mais uma coisa para quebrar é verdade é mais uma coisa para quebrar mas lembre-se que cabo também quebra e cabo precisa ser lubrificado então eu prefiro uma moto com acelerador eletrônico agora não sabemos qual será e aí é importante eu lembrá-los como é que vai ser esse acelerador é confiável não é dá BO não sei entendeu porque se for o mesmo acelerador que a BMW usa nas suas motos hum eu fico com medo tá eu tenho medo eu vou dar de daquela daquela atriz tenho medo vamos lá e aqui tem suspensão upside down suspensão invertida tá aí não vou ficar dizendo quantos milímetros essa bosta não interessa depois vocês veem nos canais de leitura de ficha técnica suspensão invertida painel colorido vocês estão vendo aqui e tem uma regulagem dos manetes tá regulagem painel eu gostei do painel tá gente eu não acho ruim esse painel eu não sou muito ligado em painel não tá gente eu acho que visando a economia uma moto mais barata então tá legal tá tudo certo sendo que tem concorrentes aí com painel TFT né própria própria Zontes aí tem painel TFT agora provavelmente essa moto é bem mais barata do que a Zontes né vamos pensar nessa questão segurança tem controle de tração isso é legal para o caramba tá e controle de tração é sempre bem bem vindo eu sou o cara da segurança eu sempre penso em segurança em primeiro lugar então pra mim isso aqui é uma baita de uma evolução ainda mais uma moto de baixa cilindrada pensando nisso aqui pro Brasil vai ser excelente a vinda dessa moto com controle de tração tem também as opções de os modos do ABS né Road Brain e Off Road isso é muito bom tá pensa aí gente a gente tá tendo uma moto gente não os indianos né a gente os indianos estão tendo uma moto mais segura tanto com controle de tração e o ABS com modos né opções dos modos lá do ABS é um ABS de dois canais aí fala do freio ok né cores deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui cores né as cores vermelho eu tô só eu tô olhando aqui agora pela primeira vez tá gente não abri antes confesso pra vocês tá demorando bora o branco e o tô reagindo tá gente eu não tinha visto esse ah esse eu gostei cara essa cor aqui eu gostei eu gostei mais dessa aqui do grey gostei mais dessa não gostei das outras não gostei mais do grey esse trocinho aqui eu gosto enfim aí fala aqui dos instrumentos tal é isso tá gente a moto é legal eu gostei achei ela bonita tomara que venha aqui pro Brasil e finalmente a opinião que vocês querem poxa e aí qual o impacto que essa moto vai trazer pro Brasil se a Bajad realmente ela a partir de 2025 eu não acho que essa moto venha esse ano tá galera sendo muito sincero com vocês espero estar errado mas eu acredito que essa moto não venha este ano pode ser até anunciada pela Bajad olha essa moto ela vai chegar em 2025 no Brasil mas eu acredito que não estarão disponíveis pra venda ainda este ano mas é uma opinião minha uma opinião de quem realmente não tem fonte nenhuma na Bajad e eu sou muito honesto com vocês pra dizerem que eu não tenho o número de celular do seu Valdir com Y e também não preciso dizer pra vocês que eu tenho mas eu acredito que essa moto ela venha pro Brasil tá mas pode vir com outro nome pode até ser que a Bajad ela separe né coloque uma linha dominar e uma linha pulsar deixar essa naked com o nome pulsar e a dominar com aqueles penduricalhos todos pra ficar uma moto parruda seja uma dominar evoluída como essa imagina galera uma dominar com aquela tipo penteadeira de Uta né do jeito que é hoje aqueles negócios bonitos tudo ela fica parecendo uma moto como é que chama penteadeira de Uta com um monte de ferro pra passear que eu gosto tá gente e com a mesma os mesmos features dessa moto né controle de tração modo de potência de motor ABS com modos também poxa é ótimo tá eu acho que ela ficou mais enxuta ela ficou legal eu gostei não tenho nada contra não mas a minha opinião é que essa moto se ela vier pro Brasil que eu também não tô dizendo que ela virá ela só deve chegar no ano que vem disponível para nós brasileiros se ela chegar com todos esses features né todos esses itens eu vou bater palma imagina uma moto dessa por menos de 30 mil reais se a Bajar de Brasil conseguir trazer lá menos de 30 mil reais será incrível controle de tração eu que sou o cara que sempre peço mais segurança controle de tração é incrível gente só quem rodou numa moto com controle de tração vai entender a importância e a pessoa que percebeu a diferença do controle de tração porque eu sei que muitos de vocês quando rodam numa moto com ABS e a experiência sempre foi com moto sem ABS quando vocês usam ABS vocês percebem como ABS é importante e quando você pega uma moto que não tem controle de tração com a moto que tem o controle de tração vocês percebem o quanto é importante eu certa vez até comentei com vocês aqui uma vez que eu tava subindo saindo aqui de casa e aí subindo passei por um quebra-mola e logo depois do quebra-mola eu dei uma acelerada de Himalayan a Himalayan distracionou atrás dependendo da situação de distracionamento se a pessoa não souber controlar ela pode cair pode cair mesmo e quando eu fiz o mesmo trajeto na intenção mesmo porque logo antes do quebra-mola e logo depois tinha um pouco de terra então por isso que a Himalayan distracionou obviamente a Himalayan 411 não tem controle de tração e eu no dia seguinte eu fiz propositadamente com a Veistron 650 pra eu ter a mesma experiência de distracionamento só que eu tava com um sistema de controle de tração ligado na Veistron eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a Himalayan e não distracionou e essa é a diferença é mais segurança então tudo que trouxer mais segurança pra motos mais acessíveis é muito bem-vindo além de você ter controle do ABS nesses controles esses modos do ABS e modos de potência tudo é bem-vindo e eu gosto muito da situação de não ter mais aquele painel no tanque aquele painel duplo da Dominar 400 eu acho aquele painel no tanque extremamente desnecessário não acho que é ruim tá gente é um item adicional mas eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que ali acumula água dá problema eu quando eu testei eu achei que ele tira muito a atenção do condutor mas vocês até me corrigiram lá no vídeo que eu fiz que dá pra duplicar algumas informações que tem lá pra o painel principal mas ainda assim é um painel no tanque que ele tira muito a atenção do condutor eu não gostei eu acho que é um painel desnecessário então essa moto pelo que eu vi já é uma evolução ela ficou mais enxuta e é isso então eu espero que a Bajaj traga mas como um opcional que a gente tenha a Dominar 400 e eu tô especulando aqui dominar 400 nesse mesmo nessa mesma motocicleta base e aí se coloca todos aqueles penduricalhos os ferros pra passear transformando numa moto dos Power Rangers penteadeira de Uta e essa aí com uma opção que pode ser uma linha pulsar pode ser que eles coloquem uma linha pulsar né vamos torcer por isso ou uma Dominar A N sei lá velho que que seu Valdir com Y não vai pensar em nome mas que venha acho que essa moto virá sim pro Brasil mas só a partir do ano que vem mas por que tio Chico? porque a casinha deles não tá pronta né a fábrica não vai tá operando 100% eles precisam montar a fábrica tio Chico mas eles já disseram que vão operacionalizar a fábrica agora no segundo semestre pois é mas não vai tá 100% a fábrica eles ainda tem muito trabalho pra fazer lá na fábrica pra poder ajustar a linha de montagem fazer a mudança então se eles trouxerem essa moto pra cá eu já vou ser o primeiro a dizer não comprem que vai dar zerda já tá dando zerda na Dominar 400 na montagem os caras estão tendo vários problemas de montagem né vide as situações que estão ocorrendo aí que vocês estão vendo então a própria Abadiade precisa aumentar o seu controle de qualidade precisa ter mais atenção com o controle de qualidade de suas motos precisa ter muita atenção pra não perder clientes e pra não se queimar no Brasil não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois trazer uma moto dessa que é uma baita de uma moto sem a Abadiade estar com a casa arrumada né com a sua fábrica operando com os seus funcionários montando suas motos como se estivessem montando as motos pras próprias mães rodarem a partir do momento que a Abadiade começar a montar motos para a mãe dos próprios funcionários e pra a mãe dos próprios diretores eu acho que a Abadiade vai pra frente entendeu tendo essa consciência assim eu vou cada parafuso que eu apertar é como se eu estivesse apertando a moto pra minha mãe rodar cada gestor da Abadiade que coordenar um time se ele pensar assim eu vou coordenar um time que vai montar que vai vender que vai operar que vai operacionalizar que vai ativar cada moto da Abadiade como se estivesse operando montando e ativando uma moto pra minha mãe ou pra mãe de cada um deles se cada um da Abadiade pensar assim a Abadiade vai voar vai pra coisa boa não é voar pra se lascar não mas vai dar certo que é o que não tá acontecendo a Abadiade tá montando moto pra qualquer um e o brasileiro não é qualquer um sim eu torço vamos torcer pra essa moto vir pra cá no que vem e tudo no tempo certo porque neste momento Abadiade ela passa por uma situação bastante crítica na montagem das suas motos tem muitos relatos não são todos eu não estou fazendo alarde aqui dizendo acabou deu tudo errado não comprem mais Abadiade não é isso não mas quando começa a pipocar algumas situações que colocam em risco condutores eu eu levanto aqui o sinal amarelo estamos no início de maio e no final de agora final de abril poucos dias atrás ou se não foi o primeiro dia de maio ou o último dia de abril uma pessoa com a sua esposa inclusive daqui de Salvador ele postou nas redes sociais que ele quase sofreu um acidente com a sua Dominar 400 porque o motor travou e a moto dele com 1.800 km rodados a moto não é feita de cocô então a gente tem que pensar que uma moto com 1.800 km rodados pode sim ir para a rodovia pode e deve ele está no direito dele de consumidor ele já fez a troca de óleo ele foi para a rodovia então não somente essas coisas estão acontecendo como outros proprietários são todos de forma alguma a moto é ruim de forma alguma eu vou deixar de recomendar de forma alguma vou continuar recomendando mas a Bajad precisa dar uma resposta a esses problemas precisa dar uma resposta eficiente para os seus clientes precisa dar uma resposta para quem tem interesse e precisa dar mais confiança passar mais confiança para as pessoas que querem comprar suas motos porque eu estou apostando que a Bajad vai fazer a diferença mas a Bajad precisa ter mais qualidade na sua montagem de motos precisa então não adianta ficar jogando confete fazendo propaganda gratuita para a Bajad e simplesmente empurrando venda da Bajad indireta sem eu dizer a verdade aqui qual é a verdade a Bajad precisa montar motos para mães o slogan ó seu Valdir ó deixa eu falar aqui para o senhor câmera de mim que tal colocar o slogan da Bajad motos para mães ou motos para as nossas mães que tal seu Valdir olha eu sou marqueteiro eu estou dando essa dica gratuita para o senhor que tal Bajad Brasil motos fabricamos motos para como se fosse para nossas mães ah garoto aí ó gratuito seu Valdir Bajad Brasil fabricamos motos como se fosse para as nossas mães show de bola quando vocês começarem a fabricar motos para as mães de vocês vai dar tudo certo entendeu não vai dar mais problema controle de qualidade vai estar lá nas alturas vocês vão bater perto das japonesas que são ótimas controle de qualidade japonesa é inquestionável correto com exceção da Yamaha que tem um controle de qualidade cada vez mais pouco mas ainda assim é um controle de qualidade alto vamos torcer gente essa moto que ela venha que ela venha quando a Bajad estiver com controle de qualidade para mães deles tudo certo que eles venham fabriquem tragam uma moto excelente que tragam abaixo dos 30 mil eu estou na torcida mas sempre de olho eu estou na torcida eu estou na torcida Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma